Minha mãe me disse, faça tudo o que quiser, só não deixe o teu filho, não deixe o teu filho, não deixe o teu filho, eu não percebi, eu não preciso do pecado para ser feliz, pelo contrário, não está na vida, se liga, estou com vida, não tem liberdade ainda. Por quê? Não tem vergonha, na contra mão, na contra mão. Não sigo voado, vou desmonteoriar, eu sigo voado, Jesus, Cristo e a Bíblia, me chamem de careta, cristão ou crente, no mundo de quais eu estou diferente. Não sigo voado, eu sigo voado, eu sigo voado, eu sigo voado, Jesus, Cristo e a Bíblia, me chamem de careta, cristão ou crente, no mundo de quais eu estou diferente. Eu sigo voado, 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 eu É por isso que eu canto, pois eu sei que confio Se eu canto, me levanto, pois eu vou no desafio E quem acha que eu perdi, não sabe a metade do que eu já vivi Minha vida com Deus é uma aventura de arrepi Outra coisa que não cabe nessa música Não sigo boato, pois eu sou teoriais Eu sigo boato, pois eu desisto e a vida Me chamem de careta cristão ou mentir No dia em paz, eu sou de mim Não sigo boato, pois eu desisto e a vida Eu sigo boato, pois eu desisto e a vida Me chamem de careta cristão ou mentir No dia em paz, eu sou diferente Eu sou diferente Eu sigo boato, pois eu desisto e a vida Eu sigo boato, pois eu desisto e a vida Deus me compara, Jesus Cristo e a vida Me chamem de careta, cristão, fomente O que mais eu sou diferente 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 Eu sou diferente